Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O Hospital Nacional tem que radiar a gestão e atendimento para o teste de restreio pela ameaça para o paciente na vida. Vice-diretora da Associação RAC, Filomena Barros dos Três, a sua informação relacionada com o acontecimento que foi na lei, e que a gente tem que ir lá com a vida e a sala de isolamento em Veracruz, para atendimento para o pessoal da saúde. A gente tem que radiar o tratamento e a clínica para o PT, o diagnóstico e o sincronismo da rua, e que a gente tem que ir lá com a facilidade profissional da saúde, transferir para o Hospital Nacional. A gente tem que ir lá com a saúde, e que a gente tem que ir lá com a minha vida. Mas também é o Hospital Nacional Profissional de Saúde, que a gente tem que ir lá com o teste de restreio, com o resultado positivo do Covid-19, e que a gente tem que ir lá com o isolamento em Veracruz. A gente tem que ir lá com a isolamento, e a gente tem que ir lá com a operação. O acontecimento é que a gente tem que ir lá com o Ministério da Saúde, e que a gente tem que ir lá com a orientação para o Hospital Nacional, a gestão de atendimento, também o teste de restreio, o profissional da saúde, o atendimento tarde para o paciente, e que o bebê prejudica a sua vida. Além de não, precisa reforçar o recurso humano e a sala de isolamento em Veracruz, onde o atendimento para o paciente com o Covid-19, e que o bebê acontece com a vida. Os profissionais do Ministério da Saúde foram orientados para o hospital, para o médico pessoal, e que tem que ir lá com a urgência, não ir lá com a urgência, mas ir lá com o hospital, e que a gente tem que ir lá com a salva de vida. Os hospitais têm que ir lá com o teste de suave, com o PCR. Se for atendimento, depois o atendimento, o atendimento é bom, mas o hospital é só para ele, e o que ele vai salvar. Agora, se ele vai lá com o teste de suave, depois o atendimento, o hospital é só para salvar a vida, mas ir ao hospital, o que ele vai falar com o teste de suave. O que ele vai lá com o teste de suave, e o que ele vai lá com o teste de suave, é só para que ele vai salvar a vida. Não é só para que ele vai lá com o hospital nacional, o hospital não é mesmo, a total urgência de atendimento, é só para que ele vai lá com o teste de suave, mas é só para que ele vai lá com o teste de suave, e o perigo não é mesmo. Quando ele vai lá com o atendimento, depois ele vai lá com o teste de suave. depois ele vai transferir para o isolamento de Veracruz. o hospital é só para que ele vai lá com o teste de suave, o hospital é só para que ele vai lá com o teste de suave. e o hospital é só para que ele vai lá com o teste de suave, e o hospital é só para que ele vai lá com o teste de suave. do hospital é só para que ele vai lá com o teste de suave, e o hospital é só para que ele vai lá com o teste de suave. Toraxnei, Timor-Leste resiste caso o óbito do Covid-19, Hamutuk, Ema, Naintolunulo, Resinem, caso ativo, Rihun Grua Resin, no caso cumulativo confirmado, B6, Rihun Sanulo, Resin Tolu. Efisenha Babo, Lamberto da Silva, GMN.